A Escola Ramoto Guitonulo recencia retomona licença operacional e a Escola Grecne composta do uso de escola privada, público na Escola Internacional. O neto licenciamento da coleção estabeleceu em 2021, baseado na lei orgânica do Sermin, da lei número 10, baseado em 2021, seja t letser, também tem um Servicio Academia. Ela, ou, implementa a aplicação com licenciamento, no processo de ensinamento da Escola Sermin, tanto a Escola Pública ou Escola Privada, incluindo Escola Internacional do Sermin, e aí e aí e aí e aí que tá lua like comment e não mostra beleva aí tudo